Estamos de volta para a Hora do Café com bolo de amendoim Toffee e a Andrea Gasoli. Tudo bom, Andrea? Tudo ótimo. Seja bem-vinda, feliz ano novo. Obrigada. Pra você também. Pra todos nós. Pra todos nós, pra todo mundo. E que bolo lindo que você trouxe, hein? Lindo, Pamela, maravilhoso, super fácil de fazer e um sabor incrível, viu? Toffee é caramelo? Não. O que é Toffee? Não, é um caramelo, mas é um caramelo cremoso, porque o caramelo é com açúcar e água, né? Esse aí é com açúcar e o leite, o creme de leite. Ah, então é um caramelo diferente, ele é cremoso. Cremoso, cremoso. Nossa, que gostosura. Esse caramelo é como se fosse uma cereja, que vai em todas as sobremesas, sorvete, tortas, ali por cima, uma delícia. Então essa receitinha eu consigo usar em outros pratos também. Sim, consegue, super. No sorvetinho, agora nesse calor, né? Exatamente. É bom. Vamos lá, então. Anote aí o que você precisa. Para a massa, você vai usar dois ovos, uma xícara de açúcar, 200 ml de leite morno, duas colheres de margarina, uma pitada de sal, meia xícara de amendoim torrado, meia xícara, desculpa, uma xícara mais meia xícara de farinha de trigo e uma colher de fermento. Aí na cobertura você vai usar uma xícara mais meia xícara de açúcar, uma xícara mais meia xícara de creme de leite morno, 30 gramas de manteiga, uma pitada de sal e um terço de xícara de água. Se você perdeu algum dos ingredientes, daqui a pouquinho já entra no arroba Gazeta Mulheres, tá? Aí você consegue copiar lá o post e anotar direitinho. E nós vamos começar por onde, Andréia? Vamos começar pelo caramelo. Caramelo toffee. Isso mesmo. Pamela, a gente vai colocar aqui o açúcar na panela e a água, um pouquinho de água e mistura, tá? A partir do momento que eu misturei, coloquei no fogo, eu não mexo mais, tá? Posso deixar ali enquanto eu vou bater no bolo. Então até esse ponto é um caramelo normal? Normal. Não é ainda o toffee? É, não é o toffee ainda, tá? Ó, eu coloco aqui e deixo e vou preparar a outra parte. Pronto. Então a gente já volta pra essa etapa. É, a gente já volta pra ver. Vamos pro bolo agora então. Sim. Aqui a gente vai colocar na batedeira. Ah, acho que vou precisar de ajuda pra levantar. Pra abrir aqui? Acho que é aqui atrás, ó. Ai, obrigada. Imagina, é pesadinha essa batedeira? Foi. Ó. Eu passo pra você os ingredientes mais pertinho, ó. A gente vai vir com a margarina, tá? Ou a manteiga, não tem problema. E o açúcar. Quer mais uma colherzinha pra você conseguir empurrar melhor, ó? Tá aqui. Obrigada, amor. Imagina. Eu poderia fazer na mão ou tem que ser na batedeira? Poderia sim fazer na mão. Mas como ele vai manteiga, a gente quer uma massa mais bem fofinha. Você vai ver a diferença dessa massa. Fica bem fofinha. E aqui eu vou ligar a batedeira e vou dar uma misturada. Você colocou manteiga e o que mais? E açúcar. Só isso? Tá ótimo. Ah, essa vai ficar difícil. Só apertar aqui? Isso. Isso, foi. Ah, e agora vamos ver se liga. Eita. Peraí. Começo de ano, batedeira tá devagar. É, acho que não foi mesmo, viu meninos? Vitor, não tá ligando não. Pro outro lado. Pro outro lado? Devagar. Devagar. Ah, ela tem que ser com delicadeza. Pronto. Tá cansada do Réveillon. Tá cansada. Deixa ela. Pamela, aí a gente vai acrescentando o restante aos poucos, tá? Na própria batedeira eu vou acrescentando. Na própria batedeira. Aqui a gente vai misturando tudo, ó. Dê uma misturadinha no açúcar com a manteiga. Eu venho com os ovos, ó. Devagar, não tem pressa, tá? Coloco um. E enquanto isso, o nosso caramelo tá borbulhando aqui. Exatamente. Ele vai demorar um pouquinho aqui. Aqui não tem pressa. Se quiser mexer, é assim, ó. Nunca colocar de novo. Se não, a gente vai ganhar um monte de granulado, né? No nosso caramelo. Isso mesmo. Exatamente. Aqui eu deixo e vou laver meu bolo. Aqui eu tenho a manteiga, a açúcar e os ovos, tá? Agora eu vou vir com o leite, aos poucos também. Esse bolo é bem aquele bolinho pra tomar com café, né? Fica super fofinho, Pamela. Aumentei um pouquinho, porque eu achei que tá um pouquinho fraco. Aí eu venho com um pouquinho de sal, ó. É uma pitada de sal. Tá bem misturadinho, eu paro e venho com a farinha de trigo, tá? Ó, agora eu sei levantar. Pronto. Peraí, tá no lugar certo. Isso. Aí eu entro com a farinha de trigo. Ixi, não tá. Tem um dos lugares que a batedeira, ela volta a nascer. Peraí. Nós duas, né? Olha aí, ó, a batedeira. Pronto. Agora foi. Isso, agora você aperta aqui e levanta com a mão mesmo. E ajuda aí. Ajuda, ó. Pronto. Trabalha em equipe, vai dar certo. Sim. Bom. Você vai tirar daqui já? Vou tirar. Você não vai mais fazer, não. Então pronto. Foi. Ó, aqui eu venho. Agora eu venho com o meu fuê, tá? E vou acrescentar a farinha de trigo. São poucos ingredientes, né? Poucos, pouquíssimos. E sempre de olho no caramelo, tá? No caramelo. Aqui eu ainda não coloquei o fermento. Entra por último. Entra por último. Cheirinho de caramelo é bom, né? Ótimo. Nossa, que gostoso. Enquanto eu não coloquei o fermento, eu ainda posso dar uma parada, dar uma olhada. Sempre precisa pensar. Cozinheira tem quatro mãos, né, gente? Isso, é. Eu vou dar só uma baixadinha aqui na temperatura, pra mim conseguir finalizar o bolo. Já tá quase pronto. Aqui, Pamela, eu vou entrar com o fermento, tá? Lembrando que a gente tem que sempre deixar o nosso forno já ligado, 180 graus. Deixar a forma untada, minha forma já tá untada, tá? Pra ser um desnudante. Porque na hora que entra o fermento, a gente tem que já colocar o bolo. Não vai dar pra esperar, né? Aqui, eu vou colocar metade do amendoim, um pouco do amendoim, a outra metade eu vou deixar pra decorar o bolo, tá? Esse é o xerém? Ou é amendoim? É, não, é o amendoim mesmo. Amendoim mesmo. Se quiser colocar menos, coloca menos. É que eu gosto com bastante amendoim. Com bolo de amendoim, né? Tem que ter, tem que ter um sabor intenso. Ó. Aqui eu mando pra minha forma e ele cresce assim, ó. Fica super grande, tá? Tô super animada porque eu não consigo nem me lembrar qual foi a última vez que eu comi um bolo de amendoim. Cremosa, né? Cremosa. A manteigada, maravilhosa. Eu tô de olho no caramelo, tá? Eu acho que seu caramelo aconteceu. É. Ó. Isso. Tá grosso. Acho que foi, não foi, André? Ó, dá uma olhadinha aqui no ponto. Isso mesmo. Foi, né? Exatamente. Você sabe que eu acho tão difícil fazer caramelo? Você falou outra vez pra mim. Eu acho. É verdade. Toda vez que a gente se vê, você faz caramelo e eu digo isso pra você. Eu já fiz bastante caramelo aqui no programa, ó. Meu creme de leite está quente, tá? Tá morninho. Por quê? Pra não dar um choque térmico, tá? E a panela tá ligada? Tirei do fogo. Tá. Aqui, muita atenção nessa hora. Sempre eu falo, essa receita de caramelo não é pra criança, tá? Pego, ó. Vou colocando. Dou uma mexida aqui, ó. E tem que fazer isso fora do fogo, senão vai levantar tudo, né? Exatamente. Aqui eu já posso colocar, ó. É creme de leite fresco? Então, esse creme de leite que eu tô... A receita original é creme de leite fresco, tá? Só que eu fiz um teste com o creme de leite de caixinha pra poder falar aqui no programa. O creme de leite de caixinha dá certo também, porém ele não fica tão cremoso, tá? Se eu não tenho o creme de leite fresco em casa, o valor também é mais alto, eu posso usar o de caixinha. Só que ele não vai ficar tão cremoso quanto esse que eu vou te mostrar agora, tá? E eu tiro o soro? De caixinha não vem com soro. Não vem, né? Não. Pode colocar direto. E o fresco? O fresco também, você coloca direto. Agora, se for o de latinha... Isso, era o de latinha, tá? Eu tava procurando onde estava o soro. Ai, desculpa, é que tem três tipos. Desculpa, Pâmara. Era dele mesmo. O de latinha, você tira o soro. Tira o soro, tá bom. Você vê, ó, como sobe a fumaça aqui, então a gente tem que tomar muito cuidado nessa hora, tá? Em casa. Misturei. Aí eu venho com a minha manteiga. Nossa, isso deve ser muito gostoso, Andréia. Parece aquela calda daquele sorvete famoso, sabe? Igualzinho. Do... Da lanchonete? É, aquela mesmo. Que começa com top? Isso. E você pode deixar na geladeira, você pode fazer e deixar na geladeira, dá super certo. Nossa, acho que já vou levar esse potinho pra minha casa. Que delícia! Aqui assim, ó, como é uma calda, o nosso ponto do caramelo aqui já tá pronto, tá? Se você quiser, quem quiser fazer uma bala também, você pode deixar mais tempo, vai mexendo até chegar ao ponto de bala. Pra bala não tem que colocar mais nada, é só seguir mexendo. É só seguir mexendo. Que é aquela bala toffee. Sim. Né? Que é uma delícia. Uma delícia. Olha aqui, ó, o nosso caramelo, tá? Ele fica assim mesmo, tá? E aquele outro que você já tinha feito, ele escureceu? Porque esfriou? Não, ele escureceu porque ele ficou mais tempo o açúcar queimando, tá? Ah, tá certo. Ó, o ponto é esse aqui mesmo. Vai pra geladeira e ele vai começar a endurecer, tá? E esse escureceu porque você deixou o caramelo mais tempo antes de colocar o creme de leite. Isso, ficou mais tempo no fogo. Mais tempo. Então ficou mais escurinho. Tá. Mas vai ficar o ponto mesmo, tá? O ponto é o mesmo. Não vai fazer diferença. Ele esfria, ele quente tá liquido assim, depois que esfria fica assim, ó. Tá certo. Deixa eu mostrar pra pessoal. Mostra a consistência disso. Esfriou na geladeira, ó. Nossa! Que delícia! Dá pra dobrar a receita, usar no bolo e depois já colocar no pote. Quanto tempo de forno pra assar o bolo? 35 a 40 minutos, tá? 180 graus. Esse aqui fica desse tamanho, a mesma massa, tá? Cresce bem. Cresce bem, olha. Aqui nesse bolo fica bem gostoso também. Quem quiser colocar um pouquinho de flor de sal, sabe? Casa super com o caramelo, tá? Casa mesmo. Muito, 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 muito. Que bolo fofinho. A gente nem cortou e dá pra saber já. É super fofinho. Você coloca o toffee quente ou frio no bolo? Não, então, aí aqui a gente tem que esperar esfriar, tá? Você coloca na geladeira, deixa esfriar, vai demorar umas duas, três horas, que demora bastante. E quando ele vai esfriando, ele já vai engrossando. Depois de frio, você pode colocar no bolo, tá? Ai, vamos a esse momento, senhoras e senhores. Fecha no bolo, que vale a pena. Põe assim, ó. Aí, põe no outro... Isso, pronto. Agora deu certo. Ai, que delícia. Agora entendemos a diferença do caramelo e do toffee. Exatamente, é o creme de leite, ó. E a manteiga. E a manteiga. Olha o brilho que dá, a manteiga dá esse brilho total. E o creme de leite fresco tem mais gordura, então fica bem... Aí aqui o restante do amendoim, que eu falei um pouquinho, né? Que a gente deixa até, é pra dar uma decorada. A gente vem por cima, ó. E esse aqui é o nosso bolo de caramelo toffee. Não, gente, nenhum segredo. Vocês viram que receita maravilhosa é essa? Começamos muito bem o ano, Andréia. Tomar cuidado sempre com... Só com o caramelo no fogo pra não queimar, né? Então as dicas pra não queimar é tirar do fogo depois de fazer o caramelo. Exatamente. Tira do fogo, acrescenta o creme de leite morno e por último a manteiga. Exatamente. A manteiga já vai estar no forno, mas no fogo baixo. Muito bem, isso aí. Vou tentar fazer, vamos ver, hein? Faz mesmo. Se der certo eu não me queimar, ó. Isso aqui é queimadura de caramelo. Faz e possa que eu curto seus vídeos, viu? Vou tentar fazer. Aí a gente vem aqui, ó. Nossa, a faca escorrega. Olha isso, gente. Ah, o amendoim. Ah, que gostoso. Posso fazer uma coisa? Pode, deve fazer. Olha, aqui, ó. Aqui, ó. Isso. Olha. Adoro. Não é? Essa é a parte que eu tô interessadíssima. Bota um nisso. Eu quero pegar. Ai, que susto. Tia, você fez igualzinho, fizeram com simpatia lá. Como é? É simpatia que ele chama? Eu já tô com o óculos errado. Com o óculos do meu sobrinho. É simpatia, né? É a Tiago simpatia. Nossa, você fez igualzinho simpatia. Se eu tivesse ao vivo, eu tô ao vivo, né? Mas se eu tivesse na rua, eu ia falar com licença, senhora. Porque a câmera não tava ali, você, né? De verdade. Levei um susto. Olha esse bom, tia. Nossa, tá lindo. É que eu tava ali pirando no toffee. Eu vi, mas você tava fazendo direitinho o toffee. Nossa, que delícia. Nossa, que gostoso, hein? Olha. Delicioso. Nem conversa mais, né, tia? A gente só apresia. E ele tá fofinho dentro. Tá fofinho. Ele parece aqueles de mentira, né? Parece. Parece, tia. Parece mesmo. É o brilho, né, do toffee. Nossa. E fica uma delícia esse caramel. Tava doida por um docinho. Ai. Como finalzinho de tarde, né? Queimei aqui, tia. Ah, mas uavei sozinha. Não, não foi hoje, não. Queimei na minha casa mesmo. Aqui jamais que a André ia deixar. Eu trouxe até água pra jogar aí. Não foi agora, não, tia. Tá bom. Vamos pra mesa? Vamos, vamos. Oi, eu com os óculos do outro. A gente tá bem nessa segunda-feira, né? Ai, gente, vai lá, viu, Gazarola. E a turma lá em Jundiaí, tá boa? Ai, tá todo mundo bem. Dá um beijo na turma, hein? Ai, obrigada. Ai, a turma é tão bacanuta. Ah, você vai servir a água, tia. Por isso que você tá com essa java. É. Eu não tava entendendo a proposta. Qual que é a... Como é que você fala? É a tarefa, qual que é essa? É a atividade? Atividade. Tava entendendo a atividade. Atividade, atividade é essa. Né, Gansa? Obrigada, tia. Enquanto você serve, a gente pode passear por essa mesa que tá bonita. Que bolo é aquele ali, Andréia? Esse aqui é um bolo de formigueiro, com cobertura de chocolate branco. E esse? É um bolo de coco tradicional. Pavezinho. Um pavê de creme com café. Nossa. Tá? E é um bolo de maçã. De maçã? De maçã, que eu fiz na nossa forminha de cupcake. Mas essa geleia é geleia de maçã? De maçã. Nossa, que delícia. Muito obrigada, tia. E as broinhas de milho. Parabéns. Nossa, tá linda, né? Dá licença. Sempre um banquete com você. Nossa, não. Essa bolsa, eu vou te falar, ela traz, né, cada delícia, né, a gansa. Não, e são aqueles doces, assim, comida afetiva, né? A gente olha e pensa na vó. Exatamente. Não é? No bolinho caseiro, bem gostoso. Verdade. Tem memória, assim, né, Camilinha? Tem memória, tem memória. Ai, que delícia, viu? Vou cortar o bolo aqui. Vamos lá pra vocês verem a fofura dele? Aqui. Deixa eu tirar meu copinho aqui. Ah, é. Tira, tia. Deu certo, deu. Olha. Que delícia. Fofíssimo. Pô, peraí que eu fiquei nervosa. Pronto. Ai, tá uma fofura, né? É fofo, que nem a dona, que é muito fofo. Obrigada. Gostoso, né? Que delícia. Nossa, tu aguada pra ir no bolinho. E combinou muito bem com amendoim. Super combina, Pamela Caramelo. Combinou muito. Porque o toffee é bem doce e o bolo tá mais neutro. Exatamente. Gente, isso aqui tá um escândalo, tia. Tá mesmo. Não tá? Tornou demais. Super, né? Que bom. A ideia é essa. Fofíssimo. E fica suave, né? Tudo. Assim, perdão. Perdão, engasguei com amendoim. Engasguei com amendoim. Então, quem ia falar, o caramelo não fica tão forte, o amendoim não fica tão forte, né? Exatamente. Fica tudo equilibrado, né? Fica suave, equilibrado. Muito bom. Ficou na medida certa. Meus parabéns. Que delícia de bolo. Façam essa receita. Se você chegou agora, você encontra no arroba Gazeta Mulheres todos os ingredientes, tá? Desse bolo, que é um bolo de amendoim toffee, que é esse caramelo especial que vai creme de leite e manteiga. Então, caramelo bem cremoso. Ah, ele é mais chique. Ele é, né? Ele é mais rico. Ele é mais rico. Ele é mais rico. Tem creme de leite, né, tia? Tudo que tem creme de leite é mais metido. Verdade. É. É. Fica mais... Gostarão. É. Fica mais fino, né? É um caramelo. Não é um caramelo qualquer, né? É toffee. Não, é toffee. Ah, ele é um grau acima da turma dos caramelo, assim, né? Tem os caramelo, tem um toffee. Tem um toffee. Que é esse aqui que a gente está degustando agora. Nossa, que boiante. Eu estou comendo até diferente. Você gostou, tia? Amei. Se fosse um caramelo, assim, eu estava comendo assim. Esse aqui não, eu estava comendo assim. É um toffee, né, tia? É um toffee. Tem que ter uma elegância. Tem que levantar o dedinho no café para combinar. É verdade. Não, e aqui é até aqui, assim. Não é? Porque se fosse um caramelo qualquer, eu estava comendo assim, sabe? Só empurrando para a boca. Não, aqui você tem que comer assim. Como é que come o toffee? O toffee é assim. Ah. Ah, entendi, tia. Um caramelo qualquer. Bom, é bom. Quem aguenta? Quem aguenta, tia, mulher? Quem aguenta? Eu sei que você é toffee. Pronto. Tá bem. E o que mais que a gente vai cortar nessa mesa? Que mais? O que a gente quer cortar? O que você recomenda que a gente corte? Vamos cortar a fofoca. Vamos cortar. Não vai ter. Não, você fofoca e eu corto. Quer cortar o formigueiro? Vamos, isso que é a palavra de cortar o formigueiro. Vai fofocando que eu vou cortando, tia. Passa o formigueiro para mim, por favor, André. Esse é o que você alcança? É esse? É esse. Eu posso pegar eu? Sim. Olha, eu tô fortuna. Tá mesmo, tia. Vai, tá pesado. O que a senhora fez nas férias? Ah, eu fiz os exercícios que eu faço na praça, né? Ah, fortalecimento, né? É bom aqueles que tem na praça. Legal, eu vi você até na São Silvestre. Ah, você viu? Eu assisti. Eu assisti, maravilhoso. A tia é maravilhosa. Um dia antes. Maravilhoso. Eu peguei um dia depois. Se quiser, tem esse aqui. Olha aqui. Olha que lindeza. Formigueiro mesmo. E aí